Bem-vindo ao canal, aqui tem vídeo novo toda semana. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e o seu comentário. Fazendo isso, você nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. Ative o sininho das notificações e recebam alerta assim que algum novo conteúdo for publicado. Iniciamos o vídeo de hoje, na rodovia Fernão Dias no quilômetro 577, Itaguara, Minas Gerais. E aí E aí E aí E aí A gente vai me falar sobre o escritório da nossa comunidade, a comunidade é a comunidade. 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 Portanto, eu não fui nesseーム. Depois eu me humanitarian. Quando eu ganhei era montagem. A gente estava com 5 anos E muitos anos já é para. A comunidade da comunidade, a comunidade é para. Quando há 10 anos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?